Batemos 3 milhões! É assim, né? Não sei agora, calma. Meu Deus, meu, mas o que você vai fazer em comemoração? Eu vou fazer um bolo, já que vocês vão lá que eu cozinho, vocês sabem que nunca dá certo mesmo. E eu não vou fazer um bolo normal, vou fazer aquele bolo do palito, o cake pop. Ó, meu, mas você tá atrasada na trend, já saiu da moda. Meu querido, eu sou a moda. A primeira coisa que eu vou fazer é a massa do bolo. Eu só vou tacando as coisas aqui, piquei na Maria Braga. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Uma xícara de leite. Meu Deus, isso daqui não faz mal, não, gente. Misericórdia. Agora vai. Uma de açúcar. E outra de achocolatado. Vai queimar o liquidificador da minha mãe. Agora tu vai despejar. É despejar, fala. Agora você vai despejar a massa em uma forma untada. Cara, eu tô muito na Maria Braga, eu tô amando. Você vai comer meu bolo, Vinícius? Vai. Você vai comer, vai se intoxicar, vai ter que ir pro hospital. Pronto, agora é só levar no forno por uns 35 minutos em temperatura média. Você viu, eu até me fico com a borrada da Ana Maria Braga. Olha o que eu fiz com a minha calça. Aí você pergunta, como, Mel? Eu não sei. Ai, tá meio quente ainda. Nossa, mas ficou pequeno, né? Ah, mano, nada dá certo. Por que que não cresceu? Sabe o que a gente vai fazer com isso? Destruir, amassar tudo com o dedo. Sim, eu fiz o bolo pra destruir. Meu Deus, que dó. Ó, ficou assim. Agora a gente vai jogar leite condensado até ficar uma massa. Ficou assim a massa. Vai fazer uma bolinha e vai colocar na bandeja. Vou fazer isso até acabar a massa. Pronto, ficou assim. O próximo passo é quebrar duas barras de chocolate e colocar pra derreter. E esse eu fiz para a minha própria degustação. Derretido. Agora temos um problema. Eu não tenho palitinho em casa. Mas eu tenho garfo. Colocar na bolinha. E passar aqui. Nossa, que lindo, Mel. Meu Deus. Vou levar na geladeira por 10 minutos e já volto. Nossa, fica mó feio assim, parecendo coringa. Você fica feio todo dia. Ah, pronto. Eu tirei da geladeira e passei no leite em pó. Por isso que tá assim. Agora vamos experimentar. Nossa. Nem parece que foi o que eu fiz. Receita aprovada. Pode fazer. E muito obrigada pelos 3 milhões. Amo vocês.